Tá gravando aqui, tá gravando ali, tá mesmo? Ó, Vião, não é hora, hein? Jacarezinho! Vião, hein? Olá, hoje é 17 de outubro de 2016, eu sou o Michel Gaiba, continuando essa série ou começando essa série de indicar canais, eu não sei que vídeo que vai vir primeiro, onde eu indico, dessa vez, quatro canais que tentam te ensinar música. Acho que eu já disse isso, né? Esse vídeo vai ter uma playlist anexa e também aparece nos cards aqui em cima ou aqui em cima. Então já deixa seu like aí embaixo pra você não esquecer, já se inscreve no canal, porque este vídeo indica vídeos de outros canais, o que é uma baita burrice, porque você vai assistir um pouquinho aqui e logo vai pular pros outros canais que eu indico. Vamos pra lista logo. Não, não vamos pra lista logo, não. Ser músico no Brasil é uma coisa cara. Tudo relacionado à música é caro. Desde os instrumentos até a manutenção dos instrumentos, as aulas, o material de apoio que você precisa, um acessório que você quer pro seu violão ou pra qualquer coisa. Então cabo é caro quando se trata de cabo de música. Aprender o básico na internet, você consegue. Você consegue o superficial ali, tranquilo, consegue evoluir até bastante com a internet, mas na hora de se aprofundar mesmo, é muito difícil. Você precisa pagar um professor. Eu acredito que uma das maiores habilidades de um músico é a capacidade de aprender sozinho. O cara não é questão de dom, tá ligado? É aprender sozinho, é saber entender a lógica da música. E eu tenho certeza que se você tá vendo esse vídeo... Bom, na verdade eu não tenho certeza de nada, né? Mas se você se interessa por música, a internet é um lugar maravilhoso pra você aprender muita coisa sobre música. E graças ao bom Deus, tem uns caras top no YouTube, dispostos a te ensinar tudo que você quer aprender ou tudo que estão ao alcance dessas pessoas. Pra eu fazer essa lista, em primeiro lugar, são canais que não estão com mais de um milhão de inscritos. São canais BR e são canais que ainda estão ativos. E acima de tudo vai ter uma playlist anexa que deve estar aparecendo de novo por aqui nas anotações ou vai estar aí na descrição uma playlist com o Cam de la Cam do que eu encontrei na internet. Então vamos para o canal número 1. O primeiro canal que eu vou indicar aqui hoje é o canal do Márcio Guerra Canto. Tá inscrito no YouTube desde 2006 que posta vídeo pra caramba. Tem vídeo aqui, tem vídeo na descrição, tem vídeo aqui. Eu sigo o canal desde que ele tinha 20 mil inscritos. Já faz um tempo que eu acompanho você, Sr. Márcio Guerra. Aulas de canto super legal que me ajudaram a aquecer a voz, a aprender qual que é a minha textura vocal. Apesar dele sempre falar que um professor é indispensável. Tem listas super interessantes como, por exemplo, as vozes extraordinárias ou desafinação bizarra, que é bizarro mesmo. Ô Márcio, é duro assistir aqueles vídeos, cara. Então pra você que quer aprender um pouco sobre canto, quer aprender um pouco sobre os cantores, as vozes que estão despontando agora. O pessoal pede pra ele na internet, pô Márcio Guerra, fala de não sei o que. Pô Márcio Guerra, fala de não sei o que lá. Ele já falou de muita artista gospel e também de muita artista do mundão. Márcio, continua com o teu trabalho. Eu acompanho todos os vídeos que você manda, mano. Satisfação total falar de você aqui no meu humilde canalzinho. Depois você se inscreve lá e vamos pro próximo. O segundo canal, nossa, papo no estúdio. Um vlog humorístico idealizado pelo Rafael Thierry e pelo Marcelo Nery. Dois figuraça boca suja do YouTube. Isso é um canal pequeno, mas que tem um grande conteúdo. Pra você que é músico, pra você que gosta de música, pra você que quer tocar na noite, ou quer tocar numa igreja, ou quer participar de uma banda. Tem muito papo legal lá. Extremamente subestimado, tá ligado? Como que um canal desse tamanho, com essa qualidade, consegue ter só 12 mil inscritos? Eu não sei, mas o que depender de mim, eu indico o papo no estúdio. Eu percebi várias coisas assistindo o canal deles, que eles, como músicos profissionais que trabalham na noite e tudo mais, eles passam as mesmas coisas que talvez nós, que somos levitas, que estamos numa igreja, passamos. Porque são músicos e músico é uma coisa, cara. Se eu não me engano tem vídeo toda sexta-feira, o canal é bom pra caramba. Fica a dica, papo no estúdio, cara, vocês são top. Referência pra mim, continua com o trabalho. Fica aí, meu agradecimento, porque vocês me adicionaram muitos conhecimentos nessa minha cabecinha com memória de peixe. E vamos para o próximo canal. Número 3. Antes de falar o nome do próximo canal, eu tenho que dizer que eu conheci esse canal do nada. Ele é um canal bem pequenininho, com quase 23 mil inscritos hoje, só que com mais de um milhão de visualizações. Esse maluco me ajudou, ele não tem, cara, eu te daria um abraço, cara. O nome dele é Rafael Serqueira, ele é formado em produção musical lá na Flórida, lá nos States. E foi ele que me ensinou quase tudo sobre a maravilhosa mesa Behringer X32. Ou X32. Na verdade, hoje eu não tô mais usando a mesa, eu não tô mais mexendo com a X32, que foi uma coisa assim, cara, um amor platônico, assim, ó, eu sei como ele se sente, eu sei como ele se sente. Eu tenho uma didática muito boa, se você quer aprender um pouco sobre mesa de som, sobre frequência, sobre gravação, sobre produção musical, em qualquer mesa de som, eu indico demais esse canal. Foi a minha base todinha. Tem dica de como microfonar isso ou aquilo, e quase tudo que ele diz no canal dele, eu tenho usado pra fazer as minhas produçõezinhas aqui em casa. Então eu recomendo demais o canal Som de Cara, o cara parece o Reinaldo, se o Reinaldo deixasse a barba crescer. Um abraço, Reinaldo. Rafael, muito sucesso pra você, seu canal foi muito importante pra mim, obrigado de verdade, cara, foi, 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 recomendo. Quarto e último canal. Esse já é um canal bem maior, com mais de 150 mil inscritos, com muito mais do que 3 milhões de visualizações, é porque vale a pena. O nome do canal é Cordas e Música, pilotado pelo professor Rafael Bazano. O canal existe desde 2013, e ele posta muito mais do que um vídeo por semana. Então se você tem interesse em aprender violão, guitarra, baixo, gaita, bateria, trombone, videocassete, os carros loucos, você vai aprender nesse canal. A parte mais legal é que não é só ele, tem uma galera que apoia o canal. Meu, você não aprende a tocar algum instrumento usando esse canal, só se você realmente não quiser. É, apesar de que muito do conteúdo é restrito para assinantes. Bom, apesar que os caras tão vendendo o peixe dele, eu acho legal pra caramba. O YouTube é isso mesmo, cara, é a janela que mostra o teu trabalho. Pô, pessoal do Cordas e Música, coloca mais vídeos de graça aí pra gente, cara, por favor. Infelizmente a gente vive num país onde é difícil pagar uma aula. Pô, no meio da crise, essa coisa toda, eu sei que vocês precisam do peixe de vocês, mas, cara, disponibilizam mais coisas, você vai conseguir muito mais inscritos. Quem sabe até que o YouTube dê dinheiro pra vocês algum dia, apesar que o YouTube dá dinheiro pra ninguém, né, cara? É complicado. Mas, obrigado pelo bom trabalho. E se você gostou do vídeo, agora vai ficar com a minha playlist. Como assim playlist, Michel? É a minha menção honrosa. Como eu separei canais com menos de um milhão, agora eu vou falar sobre alguns canais que também vão te ajudar pra caramba. Eles vão aparecendo aí na tela enquanto eu falo. Os canais que eu tô falando é claro que é o Cifra Clube, o melhor site de cifras e o melhor canal de música e pronto. Eu também recomendo o canal do Cifra TV. Eu vou falar também do Fábio Lima, cara. O melhor violonista do YouTube Brasil. Outro canal sensacional, esse é gringo. Chama Mumbo Music. Ou Mum, Mum, Mum... Ah, tá escrito aí na tela. Os japoneses são sensacionais. Vale muito a pena. O canal do Vinheteiro. Meu, esse cara eu admiro desde sempre. Fora as versões de Chaves, ele faz tudo no piano. Um dos meus canais favoritos, com certeza. Também acompanho desde sempre. Lorde Vinheteiro. E mais um... Cara, tem tanto canal de música. Bom, vai tá tudo na playlist aí. Pelo menos dois vídeos de cada canal desses que eu citei. E mais alguns ainda que me ajudaram a crescer. A lista tá aparecendo aí de novo pela milionésima vez. Link na descrição. E é isso aí. Obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Eu sei que ele ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava. Mas é porque vale a pena. Se você é músico, realmente esse vídeo valeu a pena pra você. Porque valeu a pena pra mim. Porque valeu a pena pra nós. Porque vai valer a pena mesmo. Praquete!